Aí pessoal do YouTube, SD com fio 10mm, com o máximo digital pad Pessoal, mas olha só, pode colocar de 8, 8,5mm porque já dá conta Porque pessoal, o de 10 não entra de 8, tranquilo, olha isso, não entra, tá? Vamos testar aí, vamos lá Amor, vaca, mundo, que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Vamos congelar tudo, Riquelme, vai! Somente, já! Amor, vaca, mundo, que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Amor, vaca, mundo, que só faz besteira 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 Amor, vaca, mundo, que só faz besteira